Desejam alguma coisa para beber? Eu quero um copo de vinho tinto, se faz favor. E para mim pode ser uma cerveja. Estou com fome. Eu também. O que vai comer? Não sei, ainda não decidi. Eu quero o frango brilhado. Eu vou comer peixe. O prato do dia. Esse peixe é muito bom. Normalmente como peixe, mas hoje não me apetece. Mas quero arroz em vez de batatas, se faz favor. Pode ser? Pode ser. Sim, senhora. Agora faça mais.